Paralho, mané, que barulho doidão Desceu o canal do funk na divulgação E aí, DJ Biel? Frisa no papo, tá? Pouco dinheiro no bolso De olhar na favela Hoje eu não quero uma só Quero todas elas Então não se desespera Que eu sou tralha vagabundo Quero que o mundo se acabe Vem se acabar no meu mundo O baile tá um absurdo A marolata no ar Flagrante tá na mente Tega pra relaxar O baile tá um absurdo A marolata no ar Flagrante tá na mente Tega pra relaxar Joga os bico pro alto E comece a balançar Tropa do Linda Mil Famoso, famoso, famoso Famoso Ratatá Joga os bico pro alto E comece a balançar É a tropa do VM Famoso Ratatá Joga os bico pro alto E comece a balançar É a tropa do alto Famoso Ratatá Tô com dinheiro no bolso De olhar na favela Hoje eu não quero uma só Quero todas elas Então não se desespera Que eu sou tralha vagabundo Quero que o mundo se acabe Vem se acabar no meu mundo O baile tá um absurdo O baile tá um absurdo A marolata no ar Flagrante tá na mente Tega pra relaxar O baile tá um absurdo A marolata no ar Flagrante tá na mente Tega pra relaxar Joga os bico pro alto E comece a balançar Tropa do Linda Mil Famoso, famoso, famoso Famoso Ratatá Joga os bico pro alto E comece a balançar É a tropa do VM Famoso Ratatá Joga os bico pro alto E comece a balançar Tropa da 28 Famoso Ratatá Joga os bico pro alto E comece a balançar É a tropa do alto Famoso Ratatá Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado